Contato com o Grupo de Armas Biológicas Justiça. Tem isso que pensamos. Muita atenção. Votar estilingue é deslocamento. Entendido. Detectei um veículo da BSA. Dois guardas. Não fica se achando. Mas que porra é aquela? É tudo. Eu também sinto. Deve ser a localização da miranda. Vamos! Armas biológicas no brilho. Entendido porrada. Estar. O povo pode estar soltando matíbulas infecciosas. Dizem o mesmo. Força. Ei, Jack? Sou eu. Tô no local preparando fogo de apoio. Devo levar um minuto. Entendido. Tundra aqui, deixando alguns suprimentos em uma das casas, Capitão. Pode se servir. Olhe os castanhos! Preciso de reforço! Tô te vendo. Faltam 200 pra chegar. Não ouvi falar de uma condolha de uma danceta pra seguir o tempo assim. Ei, tô te vendo, Chico. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Se minha mãe visse essa merda, não poderia pensar que tinha ido parar no inferno. Cheguei a localização alvo. Beleza, Lobo. Marcando o alvo. Entendido, Chef. Beleza. Recarregando agora. Um instante. Tem um enxame indo pra aí. Vai, galera. O que vai se esforçar? Vai, cara. É uma luta. O que vai se esforçar? Tem? É uma luta. Vai, brilhante. Eu sou avanço. Você está se espalhando rápido. Deve ter alguma coisa estimulando ele. A BSA está enfrentando as armas biológicas. Deve estar atrás do Megamisseto também. A serpente é novo. Acho que logo vai desampar. Eu estou recarregando. Segura aí. Os amores... O que o menino não cresce? Recarreguei. Para onde eu aponto agora? Meu Deus do céu. Está tudo muito bem. Estão esperando o que eles vão. 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 Estão tentando. O que eles vão? Estão esperando o que eles vão. Mais armas biológicas aparecendo. Precisamos de uma coisa mais suave. Mais cinco nas montanhas. Para o leste. Estão perto. Deixa comigo. Toma essa! Pode. O Megamisseto deve estar embaixo. Estão tentando. Estão tentando. Estão tentando. Estão tentando.